Seja super bem-vindo a mais um vídeo, Thiago Silva, empreendedor digital aqui falando. Pessoal, no vídeo de hoje trazendo dois sites aí pra você tá trabalhando como freelancer, tá? Então são dois sites pra você tá utilizando aí, né, e ganhando uma ótima renda extra com esses dois sites aí, tá? Então eu vim trazer aqui com exclusividade pra vocês, né, pra tá apresentando aí as funções e como você deve fazer pra você tá sendo remunerado, né, diariamente com esses dois sites, beleza? Então, pessoal, pra gente dar início aqui, né, o primeiro site que eu quero aqui apresentar pra você, né, como fonte de renda extra, tá, é o site aqui Orkana, tá? Então o Orkana aqui, você vai se cadastrar, né, gratuitamente, vai aqui divulgar alguma habilidade que você tem, tá? Então você vai trabalhar como espécie de freelancer, muito fácil, muito simples. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como você deve fazer, beleza? Pra que você consiga de fato aqui alcançar a sua renda extra com esses dois sites, tá? São várias habilidades, né, pessoal, que o site oferece. Você vai se cadastrar e vai oferecer algum tipo de habilidade que você consegue fazer aí na internet, tá? Mas não se preocupe que eu vou te mostrar umas habilidades aqui muito fáceis que qualquer pessoa consegue executar aqui, né, pra oferecer como freelancer no Orkana, tá? Então, pessoal, a partir do momento que você clicar no link que tá aí no primeiro comentário, você vai vir pra essa tela, tá? Feito isso, você vai clicar nessa opção, ó, trabalho como freelancer, tá? Então acompanha o passo a passo pra que de fato você compreenda, né, como funciona pra você aqui alcançar o seu objetivo que é conquistar a sua renda extra, beleza? Então aqui, pessoal, ó, como você pode observar, tem várias pessoas oferecendo aqui serviços, né, de freelancer nesse site, tá? E é através disso que a gente também vai trabalhar pra gente ganhar aqui uma boa grana com esses dois sites, tá? Então como você pode observar, ó, tradução de e-book, né, do inglês pra português, ó, a pessoa, ela colocou aqui, né, pessoal, todos os detalhes, ó, e ofereceu aqui cerca de 50 dólares, tá? Então 50 dólares aí pra você tá traduzindo, né, um e-book do inglês para o português, beleza? Aqui tem as opções, ó, no qual ela apresenta, né, que ela quer que faça, por exemplo, a categoria aqui, tá, pessoal, é, tem todo aqui o, os detalhes, né, quantidade de palavras, ó, 5 mil palavras, né, que esse e-book aqui, ele tem, então é um tipo de serviço também fácil, né, teoricamente fácil pra que você possa fazer, tá? Mas se você não tem experiência, a gente vai encontrar uma atividade muito mais fácil pra você tá oferecendo dentro desse site, tá? Criação de e-book, ó, artigos para sites, tá? Então tem uma infinidade aqui, pessoal, de projetos que você pode oferecer, tá? A sacada aqui principal é que você vai escolher uma habilidade, né, que você tenha facilidade em fazer, tá? E aí a gente vai tá aqui fazendo cadastro no site e você vai tá oferecendo esse tipo de atividade aqui para as pessoas te contratar, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou buscar, pessoal, tá? Então você vai clicar aqui, ó, trabalho como freelancer, você vai vir aqui buscar e vai colocar aqui, ó, tradução, tá? Então esse tipo de atividade aqui, muita gente consegue fazer porque, teoricamente, é uma das mais fáceis aí que tem dentro desse site, tá? Então é um tipo de serviço que você pode oferecer, tá? É um exemplo, tá, pessoal? Se você tiver aqui alguma habilidade em outra atividade, você pode oferecer aqui também, tá? Eu tô simulando aqui para que as pessoas, né, possam fazer de forma mais fácil. Então aqui, ó, tradução no inglês para o português, tá? Você pode aqui, pessoal, ó, por exemplo, você aqui, ó, vai descrever, né, a quantidade, palavras que você consegue traduzir, né, e vai colocar aqui, ó, disponível para que as pessoas possam te contratar, tá? Então, por exemplo, você pode entrar aqui, você pode estudar aqui como as outras pessoas estão fazendo, ó, do Brasil, para você fazer algo semelhante, tá? Assim, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir aí conquistar, né, a sua renda extra com esse site, tá? Então você pode aqui, ó, pessoal, trabalhar como espécie de tradutor, tá? Você pode oferecer aqui serviço de tradução, ó, tradução no inglês para o português, traduzir vídeos, tá? Legendar filme, ó, do inglês para o português, é uma coisa, é, é, diria eu, simples de fazer, tá? Você consegue aí, basta você ter foco, tá? Vamos passar aqui para a segunda parte, ó, tradução no e-book do inglês para o português, você pode aqui oferecer esse tipo de serviço também, pessoal, tá? Então, o site é de forma gratuita, você vai cadastrar alguma habilidade que você tem aqui para oferecer para as pessoas te contratar, tá? Feito isso, você pode colocar o valor aqui que você quer cobrar e as pessoas vão entrar em contato com você para que você realize aí a atividade, né, no qual ela está solicitando, beleza? Então, pessoal, eu acredito aqui que o serviço de tradução é um dos mais buscados dentro do site do Orkana, tá? Então, é uma dica especial, é mais uma probabilidade aí que você tem de conquistar uma ótima renda extra aqui oferecendo serviços de tradução, tá? E aí você pode utilizar o Google Tradutor, o Google Translator, para estar te auxiliando aí nesse tipo aqui de atividade, beleza? Então, eu vou voltar aqui agora, pessoal, ó. Então, você vai escolher a atividade, né, no qual você quer oferecer dentro do site, vai fazer o seu cadastro, vai escolher a atividade, tá? Feito isso, pessoal, a gente vai agora, ó, tá? Clicar em cadastre-se, tá? Cadastre-se aqui, ó. E aqui, pessoal, é uma parte muito importante no qual não pode haver falhas, tá? Aqui, ó, veja bem, você quer contratar um freelancer, tá? Isso aqui é para a pessoa que quer contratar o seu serviço. Você vai selecionar essa opção, trabalho como freelancer, né? Você quer trabalhar como freelancer. Então, você vai clicar nessa opção para você fazer o cadastro aí de forma correta. Muita gente erra nessa parte aqui, tá? Por isso que não aparecem alguns projetos. Então, você vai aqui oferecer os seus serviços como freelancer, tá? Então, clica nessa opção. Para você fazer o cadastro é muito fácil, nome completo, senha, né? Vai repetir a senha aqui e vai criar conta, tá? Feito isso, você aí vai descrever a atividade que você tem a habilidade para você aqui oferecer no site da Orkana, beleza? Espero que tenha compreendido aqui, né, pessoal? Essa opção aqui de renda extra do primeiro site. Agora, a gente vai para a segunda opção aqui, tá? Que é o site do vintepila.com.br, tá? Esse aqui é muito bem mais fácil, tá, pessoal? Onde você vai oferecer também, né, o seu serviço de freelancer, né, para as pessoas se contratar aqui por vinte reais, tá? Então, você vai escolher uma atividade aí no qual você vai oferecer e vender, né, por vinte reais, beleza? Como você pode acompanhar, pessoal, tem vários e vários aqui, ó, serviços, né, sendo aqui, ó, disponibilizados para as pessoas contratarem, tá? Então, você vai entrar nesse site também, vai fazer o cadastro de forma gratuita, tá? Lembrando que o link está aí no primeiro comentário do vídeo. Você vai aqui, ó, estudar algo semelhante, né, que você consegue fazer, beleza? Que você tem habilidade em fazer. E aí, você vai cadastrar aqui, ó, através, né, do vintepila. As pessoas vão te contratar e você vai realizar o serviço e vai ganhar na hora, tá? Ser remunerado na hora. Então, é muito fácil, é muito simples. Eu acredito aqui que você consegue fazer alguma dessas atividades aqui, pessoal, tá? Então, você pode estudar aqui e fazer algo semelhante, tá? Por exemplo, ó, tradução de texto, ó. A pessoa está oferecendo aqui para traduzir 3 mil palavras em menos de 24 horas, né? E ela vai cobrar aqui 20 reais. Você pode fazer a mesma coisa aí também, não tem problema, tá, pessoal? É uma fonte de renda extra que bacana para você ganhar através da internet, tá? E aqui, ó, pessoal, como você pode observar bem, né, tem aqui, ó, os publicado hoje, tá? Tem os freelancers recomendados. Então, aqui tem as categorias, tá? Os mais vendidos, ó, você pode dar uma focada nessa parte aqui, ó, porque aqui são os mais vendidos na plataforma, tá? E aí, você pode fazer algo semelhante aqui para você vender também, tá, pessoal? Então, tem serviço de tradução, serviço de criar logo aqui, ó, posts em redes sociais, tá? Vamos ver se aqui tem um post aqui, ó. Vamos aqui, ó, rede social. Você pode também oferecer esse tipo de atividade, tá? Onde você vai postar aí, né, publicações nas redes sociais das pessoas, tá? Então, aqui, ó, vou criar um banner para a sua loja, é o tipo de serviço que essa pessoa está oferecendo, tá? O Wesley aqui, ó, beleza? Aqui, ó, vou criar uma logo diferenciada, tá? Está oferecendo também. Aqui, ó, vou fazer cartão de visitas, vou criar logo, é, né, vou enviar aqui, ó, 4.500 sinais, né, do Pinterest. Este também é uma opção aí para você estar utilizando, né, ganhando aqui a sua rede extra com esse site, tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, postar rede social. Vamos ver aqui se tem algo semelhante para que, de fato, você consiga aí também, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, essa pessoa está oferecendo, ó, eu vou te dar 100 posters nas suas redes sociais, tá? Então, é um tipo de serviço também que vende dentro do site. Você pode estar fazendo esse tipo de atividade aí. Pessoal, aqui, ó, vou dar 100 posts também, ó, tá? Então, aqui, ó, vou criar um post para você, tá? Então, tem muita coisa bacana aqui, pessoal, para você utilizar, tá? Aqui, ó, design grafo, marketing digital, você pode filtrar aqui nas categorias, ó, e aí, está conhecendo muito mais aqui sobre esses trabalhos, tá? É uma coisa aqui bacana, cara, que eu achei para passar para vocês aqui de forma gratuita para você aí ser remunerado, tá? Aqui tem as opções também. Pessoal, para você criar a conta, tá? É clicar, né, no link que está aí no primeiro comentário, você vai vir aqui, ó, criar conta, tá? Feito isso, você vai preencher todas essas opções aqui e vai finalizar o cadastro, tá? Muito simples, muito fácil. E aí, você vai ter a probabilidade nas mãos, né, de oferecer algum tipo de atividade que você tem experiência para que, de fato, você consiga alcançar uma renda extra aí com esses dois sites, tá? Então, não tem dificuldade, é mais uma opção de ganhos que eu vim trazer para vocês aqui no meu canal, tá? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode comentar aqui abaixo desse vídeo que eu vou estar esclarecendo para vocês o mais rápido possível, tá? Então, se teve dificuldade, teve dúvida, comenta aqui que eu vou esclarecer para você imediatamente, beleza? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho de notificação, beleza? Para toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te notificar e você, né, aplicar o que eu ensino aqui para, de fato, você alcançar e conquistar a sua renda extra na internet de forma totalmente gratuita. Um abraço e até a próxima oportunidade.